Olá galera, tudo bem? Meu nome é André e vim fazer mais um vídeo para vocês. Por favor galera, se inscreva e deixe o like. Vim trazer uma informação sobre o mercado da bola. Primeiro, eu queria ter certeza dessa informação. A Arena Rubro Negra acabou de postar essa notícia, então é uma notícia confiável. O Vitória está próximo de acertar com o lateral João Lucas. João Lucas é lateral direito e está jogando no Cuiabá, já atuou no Náutico e Tobém já atuou no Ceará. É um lateral experiente que pode reforçar o Vitória na próxima temporada. Então, o Vitória está muito próximo de acertar a contratação desse João Lucas lateral. E aí, o que vocês acharam desse jogador que está reforçando o Vitória? Para vocês, é um bom jogador ou não é um bom jogador? Deixe aí nos comentários comentário a opinião de vocês. Mas o Vitória precisa montar um time competitivo, porque no dia 5 de janeiro e no dia 8 de janeiro, o Vitória já tem pré-Copa do Nordeste e o Vitória precisa para chegar à fase de grupo da Copa do Nordeste. Então, galera, se inscreva, deixe o like. Tamo junto. Fui!